Oi gente, mais um vídeo no ar. O nosso tema de hoje é um homem ou uma mulher está triste sentindo saudades de você, sentindo sua falta. Vamos descobrir quem é, tá? Com as letras do nome ou as letras iniciais do apelido ou do sobrenome dessa pessoa, tá bom? Lembrando vocês que é uma tiragem generalizada, então você adapte a sua situação. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Seu like é muito importante para o crescimento do canal, tá bom? Eu sou o Cigano Igor, vamos aqui ajeitar aqui os oráculos para mais uma tirada. Pessoal, participe da nossa promoção, aonde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está sempre na tela do vídeo aí, tá pessoal? Então vamos participar, vale a pena, muita gente consegue seus objetivos através das nossas consultas e também dos nossos trabalhos, porque fazemos trabalhos para todos os fins, tá pessoal? Esse é o canal do Cigano Igor. Bom, um homem ou uma mulher sente muito a sua falta, está triste, tá? Essa pessoa está triste e sentindo saudade de você no dia de hoje, tá pessoal? Então o que você vai fazer? Você vai mentalizar uma pessoa e nós vamos ter a confirmação se é essa pessoa aqui e vamos descobrir por que essa pessoa está triste. Mentaliza aí, você só tem que mentalizar a pessoa e vamos dar início à nossa tiragem de hoje. A energia da mesa de hoje é do Pedrinho da Mata, um Eire maravilhoso, que ajuda muita gente, tá? Viva as crianças, cristal da cor verde. Mentaliza essa pessoa aí, tá? Traz pra cá essa energia e vamos ver. Um homem ou uma mulher está triste hoje, sentindo a sua falta, sentindo a sua falta, sentindo vontade de estar com você. Vamos descobrir quem é agora através da energia do Pedrinho da Mata. Bom, pra você que escolheu aqui o cristal da cor verde, iniciamos com oito de copas. Essa pessoa que está triste hoje sem você, é uma pessoa que se afastou de você sentindo amor, tá? Essa pessoa se afastou por algum tipo de situação que não envolve a falta de amor. Amor por você essa pessoa tinha, mas agiu sem pensar, como a maioria das pessoas quando toma uma decisão, não age sem pensar, né? Nem todo mundo pensa pra tomar uma decisão. Esse ser humano tomou essa decisão sem pensar e hoje, hoje, já bate sim um arrependimento e não conseguiu deixar você pra trás. A grande verdade é o seguinte, essa pessoa tomou a decisão, se afastou de você, tá? Só que não conseguiu te esquecer. Achou que seria fácil, achou que seria mole te esquecer e não te esqueceu, tá? Seja ele homem ou seja mulher, não importa. Não te esqueceu. Essa pessoa não vê outro sentido na vida, a não ser tentar voltar pros seus caminhos. Por quê? Porque quando essa pessoa se afastou de você, você não imaginava que tudo ia dar errado, tá? Essa pessoa não vive uma boa situação, não está bem e acredita que pra ter felicidade é apenas com você novamente. Muitos de vocês estão afastados já tem um tempinho, tá? Só que hoje, hoje, tá? Essa pessoa vibra uma energia muito mais forte de reconciliação. Por quê? Como eu falei, tudo lá onde essa pessoa está desandou e essa pessoa não consegue esquecer você. Por quê? Sempre que há uma briga lá, você é mencionada ou mencionada, tá? Então, existe sempre uma comparação. Com isso, a sua energia fica cada vez mais próximo deles. E por isso, também, você pensa nessa pessoa com mais repetição, né? Você pensa nessa pessoa mais vezes porque essa pessoa ainda está ligada a você e está sempre, querendo ou não, puxando essa energia, porque a pessoa fica sempre falando de você, né? Não conseguiu seguir a vida. A carta nove de paus. A carta nove de paus fala pra gente o quê? Essa pessoa que se afastou de você, que eu estou falando pra você aqui, é uma pessoa que hoje, hoje, acredita muito, tá? Que poderia renovar as coisas com você. Por que isso? Porque essa pessoa, como eu falei, não consegue seguir a vida adiante porque fica pensando no passado com você. Esse ser humano acredita que se ele ou ela se movimentar para vir na sua direção, essa pessoa acredita que pode criar a possibilidade de vocês se acertarem, de vocês conseguirem, tá? Ir junto para o mesmo caminho. Ou seja, essa pessoa acredita que está no caminho certo e que se vier atrás de você, vai se dar bem, vai conseguir, da sua parte, tá? Superar os obstáculos. Por que da sua parte? Porque da parte dessa pessoa não existe mais obstáculo, essa pessoa quer voltar para você. Claro que as pessoas têm livre-arbita e você que vai decidir se você vai querer voltar ou não para essa pessoa. Então, o que a espiritualidade, através do Pedrinho da Mata, fala para você aqui? Essa pessoa hoje, tá? É capaz de superar qualquer tipo de obstáculo, distanciamento, família. O que essa pessoa tiver, essa pessoa supera qualquer coisa para poder se reaproximar de você. Vocês entenderam o que está sendo falado? Não há nada mais que segura essa pessoa longe de você, a não ser você mesmo. Então, portanto, a espiritualidade está te dizendo que se você quiser essa pessoa, você vai ter. Mas como assim, Igor? Primeiro, mudando seus pensamentos. Muita gente aqui quer ter uma pessoa de volta, mas não acredita nessa possibilidade. Aí fica chorando pelo leite derramado. As cartas aqui falam que você é a pessoa que tem a chave do coração desse ser humano. Então, para que essa pessoa regresse para a sua vida, para que essa pessoa volte para os seus caminhos, só depende de você. Um sinal da sua parte vai fazer com que essa pessoa volte para você em dois tempos, tá? Bem rápido. Por quê? Porque essa pessoa acredita muito nisso. Essa pessoa também tem a mesma vontade de você. Então, para vocês estarem juntos, só depende de você. A carta 8 de espadas. A carta 8 de espadas fala que essa pessoa está com o coração partido, está triste, está sem saída, não vive uma boa situação, foi traído ou está traindo, e por isso não consegue ficar bem com a pessoa que está. Por quê? Querendo ou não, essa pessoa está traindo a pessoa que está porque está te desejando. Então, isso é uma traição. E essa pessoa, com isso, faz planos para poder se aproximar de você. Essa pessoa vai inventar algum tipo de situação para poder lutar por você, tá? Vai te mandar algum tipo de mensagem, vai tentar se aproximar de você de uma certa forma, inventando qualquer tipo de desculpa que possa fazer com que vocês tenham essa reaproximação. Por quê? Como eu falei, existe amor, e essa pessoa quer fazer isso, tá? E veja esse ser humano botando os planos em prática nos próximos dias aí, tá? Não adianta. Essa pessoa não vive uma boa situação e vai lutar por você. Por mais que você duvide ou não acredite nessa situação, esse ser humano vai demonstrar isso para você em atitudes. Muitos de vocês vão receber algum tipo de comunicação dessa pessoa, aonde vai mexer muito com o seu coração e vai fazer com que você comece a enxergar com clareza o que eu estou te dizendo. Você vai ter compreensão que essa pessoa realmente gosta de você. Muitos de vocês, essa pessoa vai demonstrar sentimentos que nunca demonstrou quando teve oportunidade, entendeu? Ou seja, o fato dessa pessoa estar levando a vida de forma errada, o fato do caminho estar cheio de espinhos, vai fazer com que essa pessoa tenha essa reaproximação. Muitos de vocês, meus macumbeiros de plantão aí, fizeram simpatia, fizeram algum tipo de trabalho ou afirmações para que essa pessoa não conseguisse se dar bem. E sim, essa pessoa não está bem, as coisas não deram certo e isso é uma energia que está fazendo com que essa pessoa volte para você. Próximos dias aí, as de paus. Fala que essa pessoa vai sim querer uma reconciliação, vai sim se reaproximar de fazendo algum tipo de declaração. Veja essa pessoa te convidando para sair, demonstrando sentimentos, tá? Aqui fala que essa pessoa vai criar uma grande oportunidade para vocês se aproximarem, gente. Não é só sexo, essa pessoa gosta de você de verdade e nos próximos dias você vai ter algum tipo de mensagem dessa pessoa, algum tipo de sinal essa pessoa vai te dar para você notar que essa pessoa ainda está ligado ou ligada a você. É uma energia muito forte que demonstra que esse ser humano não tirou você da cabeça, tá? E o baralho cigano vem revelando para você que esse ser humano vai se mexer para poder ter essa aproximação. Está triste sim, não está vivendo uma boa situação e não tira você dos pensamentos, tá? Então, desde já, agradeça ao Pedrinho da Mata por essa mensagem que ele está trazendo para você. Vamos saber as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa? E agradeça a energia do Pedrinho da Mata. Coloque sete vezes o número sete e a palavra ativar para que você ative a energia das crianças na sua vida, dos herês e do Pedrinho da Mata, que é uma criança, que é um caboquinho maravilhoso. Vamos descobrir aqui as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Se trata, gente, de uma leitura generalizada e intuitiva, tá? Se os nomes que saíram aqui, as letras não corresponderam ao nome da pessoa, não quer dizer que não seja para você a mensagem. É porque são muitas pessoas, tá bom? Primeira letra seria a letra M, do nome, sobrenome ou do apelido. A segunda, a letra Q, é do nome, sobrenome ou apelido. A terceira é a letra R e a quarta é a letra N. Uma dessas letras é do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Então, gente, essa foi a mensagem do Pedrinho da Mata para você. Ative essa energia. Coloque três vezes o número sete nos comentários e a palavra ativar e veja o que o Pedrinho da Mata vai fazer na sua vida. Eu acredito muito no Pedrinho. O Pedrinho foi a entidade que me deu o meu primeiro meio de locomoção, né? Me deu uma moto lá atrás. Isso tem pelo menos 20 anos. Viva Pedrinho da Mata. Lembrando a vocês, tá? Se não combinou com a sua realidade, você pode participar escolhendo qualquer outra opção ou até mesmo participar da promoção de Eu Respondo 5 Perguntas por um Valor Simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, como sempre. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas às 18 horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? E também fazemos qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Opção 2 é o Cristal da Corrosa. Compartilha esse vídeo, se inscreva. Pessoal, pega esse vídeo, coloca nos seus grupos aí para ajudar o crescimento do canal, tá? Bom, o Cristal da Corrosa, um homem ou uma mulher está sofrendo, está triste longe de você. Vamos descobrir quem é. Esse está sofrendo mesmo, hein? Mentaliza essa pessoa. Traz para cá a energia desse ser humano. Então, pessoal, aqui a situação é o seguinte. Essa pessoa realmente está sofrendo longe de você. Começamos com o 10 de espadas. 10 de espadas é a carta do sofrimento, a carta da tristeza, tá? Essa pessoa está sofrendo, sim, está aflita ou aflito, está se lamentando por não estar com você, hoje, tá? Falo para você, essa pessoa está querendo se libertar de alguma situação que está. Se essa pessoa está no relacionamento, se essa pessoa não está feliz, está querendo se libertar. Por quê? Porque acredita que tem que trazer uma mudança para a vida dele ou dela. Se essa pessoa está com alguém, essa pessoa está se separando, tá? Por isso que essa pessoa hoje já pensa em você com mais força, tá? Eu vejo essa pessoa aqui querendo ter uma segurança, uma estabilidade com você. Essa pessoa que está pensando muito em você, por quê? Quer uma relação sólida, não quer ser um objeto na mão de ninguém e sabe que você é a pessoa que ainda gosta dele ou gosta dela. Por quê ainda? Porque esse ser humano sente que você gosta. Essa pessoa sabe que você gosta dele, sabe que você gosta dela, tá? Essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você ainda, tá? Essa pessoa gosta de você. A carta 4 de espadas fala que essa pessoa está sofrendo, confirmando que está sofrendo. E essa pessoa tirou um tempo para pensar na vida dele e na vida dela. E quando essa pessoa fez isso, veio você muito forte na mente dele e na mente dela. Essa pessoa, na carta 3 de copas, fala que sente amor por você ainda. Tem dúvidas se você vai aceitá-lo ou aceitá-la novamente. Vai se comunicar com você sim nos próximos dias, tá? Se você acredita, coloque aí, eu a creio. Vai se comunicar com você. Aqui, a carta 3 de copas fala de celebração, fala que vocês vão estar juntos, tá? Essa pessoa que algum amigo em comum vai ajudar vocês a se reaproximarem. Ou pode ser até um amigo espiritual. Mas aqui fala que sim, o elo de vocês vai se tornar forte ainda, tá? Não terminou a história de vocês. Essa pessoa hoje está com clareza, sabe o que quer. E veja, essa pessoa é escolhendo uma direção, tá? Decidindo o que ele ou ela deseja e acabando com o afastamento. Aqui, pra muitos de vocês, haverá uma reaproximação nos próximos dias. A carta As de Ouros, que é uma carta maravilhosa, fala de reinício, de oportunidade, de desejo realizado com aquela pessoa. Aqui serve pra quem está conhecendo também, que a pessoa se afastou. Serve pra quem já teve relacionamento. Fala aqui, que essa pessoa vai aproveitar a oportunidade pra poder ter você novamente. Essa pessoa vai manifestar o interesse de estar com você nos próximos dias. Vem querendo relacionamento, relacionamento sério. Essa pessoa decidiu o que quer e, em vez de sucesso, essa pessoa vai dar uma investida em você pra saber o que você quer também. Se você desejar relacionamento, essa pessoa vai contribuir, vai retribuir o que você deseja. Por que eu falo isso? Porque a carta Seis de Paus, tá? É uma carta poderosa, é uma carta maravilhosa, que fala de desejo, de sucesso e de conquistas. E fala de notícias favoráveis, notícias boas. Fala que você vai ter aí vitória logo, logo na sua vida amorosa. Olha que coisa maravilhosa que o Pedrinho da Mata tá trazendo pra você como mensagem, gente. Você que tá vendo esse vídeo, escolheu a opção do cristal rosa, você vai ter vitória, você vai ter resolução na vida amorosa. Uma coisa que você está esperando há um tempo, você vai ter agora, chegou o seu momento, tá? O Pedrinho da Mata está dizendo pra você, você vai ter vitória no amor. Quer coisa melhor que isso? Bom, vamos descobrir aqui as iniciais do nome desse ser humano? As iniciais do nome, sobrenome ou do apelido? Lembrando, é uma tiragem generalizada, se não combinar com você, assista um outro montinho, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Vamos ver aqui a primeira letra do nome, do sobrenome desse ser humano, ou até mesmo do apelido, tá? Letra K, letra Y, letra H e a letra S. Uma dessas letras, tá, é o do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando, se as letras não combinarem, não tem problema nenhum. A mensagem foi pra você também. Apenas é uma tiragem generalizada com muitas energias, não tem como tirar o nome de todo mundo aqui, né? Por isso que eu criei uma promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Eu sou o Cigano Igor, resposta é dada via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou até mesmo ligação de vídeo. Coloque três vezes a letra SETE e a palavra ATIVAR, para que você ative a energia das crianças, a energia do Pedrinho da Mata na sua vida, tá bom? Eu, sinceramente, desejo que você tenha todos os seus objetivos atendidos. Pode acreditar. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa também, tá? Quem quer live no canal aí? Deixa aí no comentário. Cristal da cor amarela. Vamos ver aqui. Um homem ou uma mulher está sentindo tristeza, saudade de você. Vamos descobrir quem é? Traz pra cá a sua energia. Eu sou o Cigano Igor. Bom, vamos lá. Pra você que escolheu aqui, o cristal amarelo. Começamos com um ar de espadas, tá? Bom, realmente tem uma pessoa aqui, tá? Triste pensando em você. E essa pessoa é uma pessoa que está querendo curar o que houve entre vocês. Como assim curar, Igor? Provavelmente essa pessoa aqui te magoou de alguma forma, tá? E essa pessoa espera que essa situação se cure. Por quê? Porque essa pessoa quer um reinício com você. Essa pessoa quer o começo de um relacionamento com você. Essa pessoa hoje é uma pessoa que está com mais clareza. Essa pessoa sabe o que ele ou ela quer. E essa pessoa hoje vibra uma intensidade forte por você. Essa pessoa aqui hoje está com uma ambição. Qual é a ambição dela? Ou dele? Ter um triunfo, solucionar um problema com você. Ter uma conversa franca, aonde vocês possam ser honestos um com o outro. E depois dessa conversa eu vejo as coisas melhorando entre vocês. Então o que acontece? Esse ser humano quer ter uma conversa com você. Por isso que está pensando em você. Essa pessoa decidiu tomar uma decisão e precisa conversar com você. Essa pessoa hoje, a verdade vê a luz. Essa pessoa vai tomar uma decisão para poder resolver a situação de vocês. independente do que essa pessoa esteja passando, essa pessoa está estudando o relacionamento que vocês podem ter. Não perdeu a esperança ainda de poder se acertar com você. Vai depender muito dessa conversa, tá? Para ver se vocês vão superar esse obstáculo que tem na vida de vocês ou não. Por quê? Muitos de vocês se afastaram, estavam se conhecendo, outros já tiveram relacionamento, mas se afastaram porque houve alguma coisa que você não gostou. Alguma mania dessa pessoa, ou a pessoa não te tratava bem, ou a pessoa te traiu. Essa pessoa quer ter essa conversa para solucionar isso. Por quê? Essa pessoa entende que pode sim te valorizar. Ao lado do sete de ouros vem o três de paus. O três de paus é uma carta boa que fala de desejos. fala que sim, vai haver essa comunicação para vocês renovarem a situação de vocês. Essa pessoa está pensando em você e a carta três de paus confirma que essa pessoa quer conversar com você. Essa pessoa acredita que vocês combinam como casal perfeitamente. E essa pessoa acredita ainda na oportunidade de vocês crescerem juntos. Essa pessoa vem planejando isso. Essa pessoa vai te surpreender positivamente. A carta oito de ouros fala de recomeço. Fala que demora mais um pouquinho, mas vai haver esse recomeço. Vocês vão conversar. E depois dessa conversa, vocês vão tomar uma decisão em conjunto. Dependendo da decisão que você tomar, você vai ter esse amor. Depende do que você quer. Porque tudo que é falado aqui vai depender sempre do que você quer. Porque quem escolhe é você. O seu caminho, o seu destino está nas suas mãos. Aqui fala que você vai ter oportunidade com essa pessoa se assim você quiser. Se não quiser essa pessoa, você vai ter oportunidade com outra. Só que essa pessoa te ama e quer ter uma família com você. Quer ter você como família. Essa pessoa quer curar os problemas que aconteceram com vocês. Essa pessoa quer celebrar o amor com você. Essa pessoa quer uma nova etapa na vida dele, na vida dela, com você. Onde possa demonstrar para você que tem a consciência que errou e pode melhorar para poder te tratar melhor e tratar você com a dignidade que você merece. Porque você que está vendo esse vídeo aqui merece o amor. Você merece ser bem tratado, bem tratada. E merece sim. Porque você não quer muito da vida. Você quer apenas o relacionamento porque o amor para você é muito importante. O amor te traz estabilidade em todas as áreas. Por quê? Você fica alinhado ou você fica alinhada, tá? Nove de copas. O nove de copas fala para a gente... Terminamos com o nove de copas. Fala de um encontro que vocês vão ter. Desse encontro pode rolar sim um encontro íntimo ainda. onde vocês vão ter satisfação amorosa com essa pessoa e vejo que aí vocês vão se encaixar perfeitamente. Porque vejo que depois desse encontro muitas felicidades vão acontecer na vida de vocês. É claro, quem decide o seu caminho é você. Eu sou o portador da mensagem. Se você acredita no que o Pedrinho da Mata trouxe para você, preste atenção. Coloque três vezes o número sete na descrição do vídeo e coloque a palavra ativar. Gente, faça com fé e você vai ver o que os herês, o que o Pedrinho da Mata vai fazer na sua vida. Fala também a sua cidade, seu bairro. Você quer live no canal? Coloque nos comentários. Vamos saber as iniciais do nome e do sobrenome dessa pessoa? C, U, letra L e a letra T. Uma dessas quatro letras pertence ao nome, ao sobrenome ou o apelido dessa pessoa. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, mande para o seu amigo, mande para a sua amiga, deixe o seu like no vídeo que é muito importante também. você ajuda o crescimento do canal e coloque os seus pedidos para o Pedrinho da Mata. Salve, Pedrinho da Mata! Quem está gostando do canal? Deixe aí no comentário. Cristal da cor azul. Eu sou o Cigano Igor. Se não combinou com você, participe da promoção onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Via gravação de áudio, ligação de áudio, gravação de vídeo ou ligação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. O Pedrinho da Mata mandou te dizer, hein? Presta atenção. Um homem ou uma mulher está triste, está com saudade de você, está sentindo a sua falta. Vamos descobrir quem é? O Baralho Cigano responde para você. Olha só. Começamos com o Sete de Paus. Haverá uma comunicação porque uma pessoa está tomando uma decisão forte em relação a você. essa pessoa está tomando coragem, tá? Coragem. E essa pessoa está com determinação de corresponder o que você sente por ele, o que você sente por ela. Essa pessoa vai se comunicar com você, te surpreendendo. A carta nove de espadas fala que essa pessoa é uma pessoa que infelizmente está arrependida por alguma coisa ruim que te fez, tá? Infelizmente, usei a palavra errada, essa pessoa está arrependida por alguma coisa que te fez, ele ou ela. E, infelizmente, vocês ficaram afastados um bom tempo e agora essa pessoa quer corrigir isso. Esse ser humano sente vontade de te ver e vejo essa pessoa querendo reparar os erros que cometeu com você. A carta três de ouro fala para a gente que essa pessoa vai trazer para você algum tipo de felicidade, tá? Essa pessoa quer tomar a relação com você. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Esse ser humano vai te surpreender de uma forma benéfica aonde haverá uma oportunidade de vocês ficarem juntos e corrigir o erro de ter se afastado, tá? Essa pessoa tem amor por você. A carta dois de copas fala isso para a gente. Que essa pessoa quer essa reconciliação porque tem amor por você. muitos de vocês vão casar, namorar ou noivar com essa pessoa ou morar juntos, tá? Porque essa pessoa quer uma família com você. Essa pessoa quer ter você na vida dele na vida dela. Essa pessoa está repleta de amor por você não aguenta mais ficar longe e vai ter uma superação dos obstáculos para poder se aproximar de você. Longe de você essa pessoa realmente está triste está levando a vida de forma errada as coisas não estão boas essa pessoa hoje entende, tá? Que você é a pessoa que traz o alinhamento na vida dele você traz o alinhamento na vida dele ou na vida dela você coloca essa pessoa no eixo, tá? E por isso essa pessoa vai se reaproximar de você demonstrando que tem planos de viver feliz com você de ter celebrações com você de ter estabilidade e de ter um novo momento aonde pode ter você com o grande amor da vida dele ou da vida dela essa pessoa se arrepende de ter se afastado e hoje vibra uma energia de compensar você pelo amor que você sente por ele ou por ela salve Pedrinho da Mata forte, hein? Vamos descobrir as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando a vocês coloque três vezes o número sete e a palavra ativar coloque nos comentários para você ativar essa energia na sua vida vamos ver aqui o nome sobrenome e o apelido dessa pessoa as iniciais letra B a letra D a letra E e a letra F essas são as letras do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa pessoal obrigado por você assistir esse vídeo compartilha ele mande para o seu amigo para a sua amiga se inscreva no canal e deixe o seu like e um beijo do Cigano Igor no seu coração quem quer live no canal coloque nos comentários e deixe o seu like